Começando mais um Food Time aqui pelo canal da Riber Foods. Bom, e o nosso bate-papo de hoje é sobre um local conhecido aqui em Ribeirão Preto pela sua tradição de cozinha árabe, além de terem um chope que é o chope. Hoje vamos bater um papo aqui com o Daniel Faria, que é gerente operacional e de compras da H2 Chope. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pela presença aqui no Food Time. Obrigado e eu que agradeço pelo convite de vocês. Muito bom. Daniel, vamos falar um pouquinho a respeito da história da H2 Chope. Sim. H2 Chope é uma casa que começou em uma família libanesa, em Presidente Prudente, onde eram irmãos e acabaram fundando o nome da H2 e isso já vão vários anos. E dentro de tudo isso foi um contexto de comida árabe, praticamente só comida árabe no começo. não tinha nada relacionado à choperia ainda, no caso, era só restaurante. E aí foram fazendo as receitas caseiras de família e aí isso daí foi agregando cada vez mais e foi crescendo. E a rede se tornou hoje uma rede não, né? No caso é um restaurante basicamente família. Então, já vão vários anos e isso daí a gente hoje desfruta dessa receita, vamos falar assim, que foi feita lá atrás, no começo. Muito bom. Como é que surgiu o nome H2 Chope? Qual é a ligação aí? O nome H2 Chope, a gente, eu estou há 11 anos lá, né? E aí a gente entra e a gente acaba escutando algumas histórias, mas pelo um dos fundadores, que é o seu Newton Celso, o H2, na realidade, seriam dois irmãos que seriam da família do Sr. Celso, que eles chamavam, eram nomes libaneses que começavam com a letra H. E aí eram, não sei se eram irmãos ou parentes, aí ficou H2, que eram duas pessoas, né? Então, H2 e era restaurante, não tinha nada relacionado à choperia, no entanto, quando foi montado em Presidente Prudente. Muito bom. A respeito da parceria da H2 Chope com a River Foods, como é que começou? Como é que se deu o início desse trabalho conjunto aí? Na realidade, o restaurante nosso de Rio Preto já era aberto na época, né? E como eles atendem o Rio Preto também, e lá já era atendido já pela River Foods na época, que foi inaugurado o restaurante aqui em Ribeirão Preto. E aí, essa parceria que já era feita por Rio Preto, se expandiu aqui quando nós abrimos aqui em Ribeirão. E aí, já vão nesses meados aí, e nesse ano fazemos 18 anos aqui dentro do Ribeirão Shopping. Olha que maravilha! Ô Daniel, franquias, hoje são quantas lojas? Como é que funciona o esquema de franquias da H2? Na realidade, não existe franquia, porque assim, a loja H2 Shopping, hoje ela é um conceito de família. Então, assim, vamos falar assim, por escolha dele, ele não quis abrir franquias, porque assim, não falta convites durante todo o dia, o pessoal vem almoçado quase do estado inteiro, da região. E aí, cada um quer que abra num lugar diferente, e assim, a franquia em si, ela não existe, ela consiste somente na família. Então, logicamente, começou em Presidente Prudente, né? De Presidente Prudente... Então, é uma rede, na verdade. É uma rede familiar, vamos falar assim. E de Presidente Prudente foi aberto em Londrina, aí de Londrina foi aberto em São José do Rio Preto, a terceira loja, aí depois foi aberto em São Paulo, aí depois veio ser aberto aqui em Ribeirão Preto, e aí depois, com o tempo, abriu mais uma em São Paulo, e nós abrimos mais uma em Rio Preto. Tanto é que lá em Rio Preto, hoje, nós temos dois H2, um H2 Shopping, no mesmo Shopping, no Rio Preto Shopping, tem um H2 Shopping, e tem agora um segmento novo, que é o H2 Restaurante, que não consiste numa choperia em si. Ele é um restaurante também, igual o nosso, o formato de comida é aquilo, e só que ele é um pouco mais sequentado, em termos de carta de vinho, essas coisas, e não é, tipo, aberto igual o outro, tanto de Ribeirão como de Rio Preto, o outro, que são H2 Shopping, que seriam choperias, né? Existe uma diferenciação nessas duas lojas, especificamente de Rio Preto, uma restaurante, uma choperia, em questão de cardápio? Ó, sim, tem algumas coisas mais elaboradas no H2 Restaurante, mas assim, vamos falar, o contexto, o coração da comida árabe é básico em todos os restaurantes. Certo. Nos dois de Rio Preto e tanto de Rio Ribeirão. Logicamente, lá, por ser diferenciado até mesmo o ambiente, assim, um ambiente mais requintado, então, assim, tem uma carta de vinho extraordinária, coisa que nos H2 Shopping não tem, entendeu? Nós temos para poder atender vinhos, mas não tem básicos para poder atender, justamente. E lá, assim, tem alguns pratos que, na realidade, não tem pratos executivos, assim, que a gente não atende nos H2 Shops. Mas, assim, do demais, de parte de alacarte, basicamente, nós trabalhamos sempre da mesma forma, é o mesmo conjunto. Então, tipo, o que tem lá em São José do Rio Preto, você vai achar em Ribeirão e vice-versa. Certo. O forte da H2, a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, é o cardápio aí, baseado em comida árabe. Eu queria que você falasse um pouquinho dos principais pratos, quais são aí as pérolas da casa. É, hoje, na realidade, assim, a gente trabalha com alacarte, a gente tem os pratos alacarte, mas o nosso forte também é a comida quilo, o buffet que a gente serve das 11 às 15 horas. Ah, interessante. Que, na realidade, a gente consiste no quê nesse buffet? Ele tem a parte culinária árabe praticamente toda, e a gente acrescentou algumas comidas contemporâneas, acrescentamos agora, uns tempos atrás, foi a comida japonesa, que, na realidade, a gente tem que abrir um leque para tudo, que hoje em dia, né? E até mesmo com a parceria com a Ribeir Foods, nós estamos desenvolvendo aí cardápios veganos, de comidas veganas, vegetarianas, e foi ter uma parceria com a Ribeir Foods, junto com a Cargill, aproveitando o ensejo aqui, agradecer o pessoal da Cargill também, que teve presente com a gente lá, fazendo uns pratos novos. A Anne, da Cargill, o Ander e o Keiji, que é o chefe de cozinha da Cargill, elaboramos uns oito ou nove pratos veganos lá dentro da choperia, e é onde nós estamos colocando em prática durante o dia a dia nosso do almoço. para ver, porque é uma fatia também, que o pessoal já está procurando muito, essa parte vegana, vegetariana, e a gente, hoje, se a gente for falar em parte vegetariana ou vegana, a gente fica somente na parte da salada, né? É verdade. A parte quente, a parte quente é meio de lado. Então, a gente está desenvolvendo aí, junto com a Cargill e a Ribeir Foods, todos esses pratos aí, para poder colocar e a gente agregar mais um ponto, né? Em termos de comida árabe, a gente tem carro-chefe nosso lá. A gente tem o prato árabe H2 Shop, que é um prato que consiste na parte fria, que vai as pastas quibe cru, coalhada, homos, babaganush, tabule, e a parte quente, que entra o quê? O arroz com lentilha, charutinho, cafta e esses demais. Então, a gente tem esse prato. A gente trabalha também com filé, nós temos filé parmegiana, temos filé parmegiana carioca. Trabalhamos também com as picanhas, que na realidade nós temos picanha H2 Shop, e aí nós temos um leque também muito grande, diversificado nessa parte de carne. Temos também o carneiro, que é o carro-chefe da casa, que quem vem, quem conhece, sabe que está agregado. Que está agregado. A linha árabe, né? A linha árabe, que nós temos todo dia no nosso cardápio, todo dia é servido o carneiro lá na pista nossa, das 11 até as 3, né? E temos ele no Alacarte também. Então, assim, é bem diversificado, a parte árabe é muito forte nossa, mas a gente teve que abrir um lequinho aí do lado, para poder acrescentar mais algumas outras coisas aí para o cotidiano brasileiro. Maravilha!